No vídeo de hoje, vamos falar sobre um alimento muito especial e saudável para as nossas queridas aves, o milho. Vamos explorar os benefícios e como ele pode contribuir para a saúde da sua calopsita. Fique com a gente até o final. O milho é um alimento rico em nutrientes e pode ser uma excelente adição à dieta da sua calopsita. Mas por que ele é tão bom? Vamos descobrir juntos. Rico em nutrientes. Primeiro, o milho é uma fonte maravilhosa de vitaminas e minerais essenciais, como a vitamina A, vitamina B, ácido fólico e potássio. Esses nutrientes são fundamentais para a saúde geral da sua calopsita. Fonte de energia. Além disso, o milho é rico em carboidratos, fornecendo a energia necessária para que a sua calopsita se mantenha ativa e brincalhona durante o dia. Fibra presente no milho ajuda a manter o sistema digestivo da sua calopsita funcionando perfeitamente, promovendo uma digestão saudável. O milho também contém antioxidantes que fortalecem o sistema imunológico da sua calopsita, ajudando a protegê-la contra diversas doenças. Variedade na dieta. Incluir milho na dieta da sua calopsita adiciona variedade, o que pode evitar o tédio alimentar e estimular o apetite, mantendo sua ave interessada e feliz com a comida. Com seu alto teor de água, o milho contribui para a hidratação da calopsita, algo muito importante, especialmente nos dias mais quentes. Saúde da plumagem. Os nutrientes do milho, como a vitamina A, são excelentes para a saúde da plumagem da sua calopsita, mantendo suas penas fortes e brilhantes. Facilidade de digestão. O milho é fácil de digerir, tornando-se uma opção ideal de alimento para calopsitas de todas as idades. Pode ser servido de várias formas, fresco, cozido ou azizo, até mesmo em pequenas porções de espiga. Isso oferece diferentes texturas e experiências alimentares para a sua ave. Enriquecimento ambiental. Servir o milho na espiga pode ser uma ótima forma de enriquecimento ambiental. Isso estimula mentalmente e fisicamente a sua calopsita, promovendo atividades de forrajamento que são benéficas para o bem-estar dela. Agora que você conhece todos os benefícios do milho para a sua calopsita, que tal experimentar oferecer esse alimento saudável? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma dica sobre cuidados com calopsitas.